Oi, oi, gente! Eu sou a Freire, professora de Biologia, e hoje eu vim trazer uma grande questão, que é o que é que Homem-Aranha tem a ver com biotecnologia? Solta a vinheta! Então, o Homem-Aranha foi um personagem criado em 1962 por Stalie e Steve Dickel. Mas por que eles criaram esse personagem? Nessa época, Stalie percebeu a grande procura de adolescentes pelas revistas em quadrinhos. Então ele resolveu criar um personagem que se assemelhasse mais a esses seus fãs. Então ele criou o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, um super-herói adolescente com super-poderes de aranha. E como é que ele conseguiu esses super-poderes? O Homem-Aranha adquiriu, nessas histórias originais, os super-poderes através da picada de uma aranha radioativa. E o problema começa já aqui. Vamos falar então sobre essa origem dos poderes do Homem-Aranha. Como era nesse período e como ela é compreendida hoje. Naquele período, a ideia então da radiação é que ela poderia trazer super-poderes. Olha só que ideia estranha. Hoje nós sabemos que a radiação tem capacidade mutagênica, ou seja, ela pode causar mutações aleatórias nas células do nosso corpo, causando problemas inclusive para as futuras gerações daquele indivíduo que sofreu com essa radiação. E ela também pode ser carcinogênica. Isso significa então que essa radiação pode causar câncer naquela pessoa. E na revista em quadrinho, então, o Homem-Aranha vai receber os poderes através de uma aranha radioativa. A radiação teria então dado a ele esses poderes. A explicação para os super-poderes do Homem-Aranha é através da engenharia genética. Dentro da engenharia genética, a técnica utilizada para dar esses poderes ao Homem-Aranha é a transgenia. E o que seria então a transgenia? Os organismos geneticamente modificados, ou OGMs, eles passam por uma modificação genética. E nesse caso específico do Homem-Aranha, então ele teria recebido genes de um outro organismo. E isso é o significado de organismos transgênicos, em que eu tenho dois organismos diferentes. O primeiro organismo vai ceder alguns genes que serão inseridos no material genético do outro organismo. E esse novo organismo vai ter algumas poucas características daquele primeiro. Mas para que eles são geneticamente modificados? E são inseridos neles, por exemplo, no caso do milho, alguns genes de bactérias para dar maior resistência e produtividade a esses alimentos. Então eles são mais resistentes a agrotóxicos e eles também produzem mais grãos. E assim sendo financeiramente mais rentáveis. Essa é uma vantagem da transgenia. Vamos então agora falar sobre os poderes do Homem-Aranha. Dentre os vários poderes que ele tem, está a capacidade de produção de teia. Ah, Fernanda, mas o Homem-Aranha nos cinemas, ele não produz a própria teia. Ele tem um equipamento que tem a teia. Vamos lá. No material original do Homem-Aranha, nas primeiras revistas, Ele foi desenvolvido com um garoto que produziu o seu próprio fio, a sua teia. Ele não produzia biologicamente. Ele produziu uma tecnologia que tem a capacidade de extrema resistência, assim como o fio de uma aranha. Mas naquele período, Stanley percebeu que essa tecnologia seria impossível de existir. Então, ele resolveu fazer com que o Homem-Aranha produzisse biologicamente a teia. O corpo dele era capaz de produzir aquela teia. E foi assim esse personagem durante muitos anos. No material mais recente, tanto nas revistas quanto no cinema, o Homem-Aranha voltou àquela característica original. A de ser um garoto tão inteligente, capaz de produzir uma tecnologia que seria o fio tão resistente como o fio da teia de uma aranha. Assim como a origem dos superpoderes do Homem-Aranha podem ser explicadas através da transgenia, o poder de produzir essa teia também pode. Hoje, já existe uma tecnologia em que se insere genes de aranha no material genético de uma cabra. E assim, as cabras são capazes de produzir a proteína da teia da aranha no seu leite. Ao extrair essa proteína, é possível produzir um fio tão poderoso e resistente que é 4 a 20 vezes mais resistente do que o aço. E extremamente elástico. Esse material está sendo produzido com o intuito de futuramente ser utilizado na área da medicina. Por conta dessa sua resistência e elasticidade, ela pode substituir, por exemplo, partes do nosso corpo como tendões que poderiam ser rompidos em um acidente automobilístico. Mas vamos combinar, esse tipo de material com certeza conseguiria segurar o Homem-Aranha nos prédios. É isso, por hoje é só pessoal, até a próxima!